Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. E a gente vai acompanhar a partida entre Botafogo contra o Fluminense. O Fluminense Bola em jogo para você ligado na Globo. A arbitragem para esta partida vem de Mato Grosso, Wagner, Rio e Iapita com Fábio Rubinho e Marcelo Grando nas bandeiras. Alinor da Paixão, Rafael dos Santos, são os árbitros adicionais, aqueles que ficam na linha de fundo. O lateral vai para o campo de ataque. Vai levando o time para o campo de ataque. Faz uma defesa sensacional. É gol perdido. Mas é uma defesa espetacular. Sensacional o goleiro! Que defesa! Ele não tocou de cabeça. A bola tocou na cabeça dele. Pô, ele deu foi uma engrossada monstro. Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida, era com o pé direito mandar a bola lá para frente. Ela pegou na canela. Fortes emoções, né? E o sorte, muito mais do que juízo. Olha lá! Matheus Ferraz. E os dois times muito concentrados no jogo, né? Muito acesos, ligados, procurando dar pouca chance para o adversário. Jogou para frente. João Paulo. Fez bem a jogada. Ajeitou e encheu o pé. Bateu e bateu mal. Eric. Boa movimentação. Bateu a bola para o campo de ataque. Pintou bolinha na tela. Daqui a pouco tem mais gol para você conferir. Olha que jogada, hein? Atento, faz o corte. Jogou a bola para o campo de ataque. Meteu boa a bola. Bateu! Gol do Botafogo! 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 toda vez que você toma um gol tem um abalo emocional tem aquele time que mantém a organização e tenta correr atrás do placar de uma maneira natural e tem aquele que parte pro desespero que tenta a todo custo chegar o gol de empate logo nos primeiros minutos se cometer esse erro o jogo vai embora mais uma vez ele encara a marcação tentou o passe, conseguiu a jogada Alex Santana pensa, pensa, estica a bola e vem com perigo olha aí a arrancada boa movimentação boa bola na esquerda caiu Everaldo boa bola ele vai pra cima mesmo bateu pro gol o árbitro habita o final do primeiro tempo é... muito obrigado Caio, muito obrigado Abel a gente faz o intervalo e volta daqui a pouquinho futebol na Globo futebol na Globo aqui a emoção e a bola tá em jogo pra você ligado na Globo começa o segundo tempo vai levando o time pro campo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada trouxe por dentro abriu o caminho pra bater pro gol ficou mais uma vez gigantesco na frente do atacante fez bem a jogada caiu bela bola tem toda a ponta esquerda aqui pra correr sofreu a falta o juiz parou e marcou o juiz marcou a falta ele cartou amarelo o juiz não ele não? não Rodrigo ó, dominou e foi pra cima foi falta meteu boa bola bola chegou bateu pro gol gol pingou na frente dele não tem conversa ele bate pro gol e guarda e guarda muito agora quem não resistiu ao corpo a corpo a força foi o zagueiro o zagueiro foi virado sem empurrar sem nada só com o giro do corpo ele tirou o zagueiro nessa condição ele é excelente 2 a 0 2 a 0 senhoras e senhores mexe muito no andamento do jogo e o jogo tá parecendo mesmo luta o cara que toma um golpe sente, balança e demora pra recuperar e voltar pro combate Paulo Henrique Ganso bola foi boa olha o perigo aí limpou pode NOOOOOOOL Tchau! Eu não sei O Casagrande, se vai resolver a parada Mas quem vai botar um fogo nesse jogo Aí vai, que é o jeitão dele Vai, é o jogador brigador, né? Chuta, sobrou, ele vai chutar no gol O jogador vai pôr fogo no jogo Diminui, faz o gol Que vai mudar O clima, vai mudar o ambiente Agora vai virar Um outro jogo, agora a guerra começa Faz a abertura A bola foi boa Tem a chance até do chute pro gol Olha, boa possibilidade Pro gol Vai, é o que foi boa Então, foi boa Fata de grande 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 Tudo igual de novo, 5 minutos que agitaram, mas não mexeram nas ideias dos técnicos Bate pra frente o goleiro E olha a chance do gol Boa bola Gilson, jogou a frente Bola pra ele Agora o tem bom contra-ataque Olha que jogado, hein? Pode até bater pro gol Gol Do Botafogo Vai pra frente o gol Nacionía vai ficar O povo, 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 civiliza, civiliza, civiliza É nosso amor, filha por isso, filha por контínense o quinto Tem que escalar tudo de novo Perdendo o jogo Resultado terrível Boa bola na esquerda Pode concluir para o gol Everaldo Bela bola Tem toda a ponta esquerda Aqui para correr Ganhou o escanteio Rodrigo E aí na base do lançamento Lançamento Bola bem lançada E agora o árbitro apita O fim do jogo Você vai ter a cobertura completa Do final de semana esportivo amanhã no Fantástico Você vai ter o Globo Esporte segunda-feira com tudo sobre o grande jogo Futebol na Globo Aqui é emoção